Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu trago uma receita muito, muito legal, que é a receita de verniz acrílico brilhante. Só que essa é diferente, vai levar óleo de coco, que é muito bacana para dar aquele brilho, tá certo? Vamos precisar de álcool gel, cola branca e óleo de coco. E um potinho para a gente colocar, ok? O nosso verniz. Eu vou utilizar esse copinho de requeijão como medidor. Olha só como eu fiz. Peguei uma fita crepe e colei aí na metade desse copo. Vai ser metade que a gente vai colocar de álcool gel e metade de cola branca, tá certo? Aí eu estou colocando nessa garrafinha, porque depois é só a gente misturar, fica bem fácil. E agora a gente não vai colocar também metade de óleo, não. A gente vai colocar a metade da metade. Deve para entender? Olha aí eu medindo, ó. Eu coloquei a fita e agora a gente vai dividir aí ao meio. Então aquela metade a gente vai dividir mais uma vez, tá? Para colocar esse nosso óleo de coco. Mas se você quiser um pouquinho menos, se você achar que vai ficar oleoso, tem peças que não aderem muito bem, gente. Então o que é que acontece? Tem coisas que absorvem rapidamente o óleo, né? Aquele brilho, aquela coisa não vai ficar escorregadio e tem outras que não. Como esse Tucano aí, vou mostrar para vocês. Olha, totalmente sem brilho nenhum. A gente vai passar, esse Tucano tá com massa de biscuit, ok? Então a gente sacode antes de utilizar, vai passar e vai deixar secar, ok? Ele é branquinho, mas quando seca fica transparente. Ele serve também, não só, essa receita é tudo, viu? Não só para dar brilho, como impermeabilizar o nosso trabalhinho. Serve para a gente colar, fazer decupagem e já dar o brilho na sua decupagem. E serve também para você fazer tinta. Você coloca um pouquinho na vasilha e você coloca o pigmento e já vira uma tinta. E sabe aquele papel que tá sem graça? Você passa ele e deixa secar. Fica coisa linda. Deixa a cor mais nítida. E aí você vai poder fazer seu trabalhinho, vai impermeabilizar o seu papel também. Vai evitar que ele fique manchado, tudo isso. Então a receita, gente, serve para várias coisas. Olha só fazendo a tinta, só coloquei um pouquinho e coloquei pigmento e olha só como tá forte esse vermelho. Então, você não vai deixar de fazer essa receita, vai? Mas me diga uma coisa, vocês estão gostando da nossa receita de hoje? Merece um like, merece um compartilhamento? Então eu tô esperando, tá? Antes de sair, não se esqueçam de deixar aquele like. Olha só. Já tem um brilho no nosso trabalhinho aí, né? Mas, como eu disse a vocês, tem peças que não aderem muito bem, né? Não absorve essa composição, essa mistura aí de óleo, cola, etc. Então o que a gente faz? O truque que eu vou te ensinar é esse. Você vai pegar um paninho e vai passar como se você estivesse polindo, gente. E aí você retira todo o óleo e sua peça fica maravilhosa. Fica a dica valiosa pra você que já teve algum probleminha com esse tipo de verniz porque ficou oleoso, agora seu problema acaba de acabar. Um forte abraço, tchau, tchau!